Boa tarde, pra você a gente abre essa edição de hoje com uma notícia impressionante. Uma bebê de um ano e cinco meses foi atropelada pelo próprio pai. O caso foi na Candangolândia. O homem manobrava para sair da garagem quando atingiu a criança, que por um milagre não teve ferimentos graves. Se eu for debaixo do pneu, eu já imaginei o pior. Uma criança de um ano e cinco meses foi atropelada pelo pai na frente de casa aqui na Candangolândia. O pai e a mãe se preparavam para levar a pequena Raab a uma consulta quando o pai manobrava o carro para sair da garagem e a criança entrou na frente do veículo. Ontem, na hora que a gente estava se arrumando para levar a Raab no dentista, já organizando as coisas e tal, eu ia botar o carro para fora, para poder organizar as coisas dentro do carro e a gente já saiu daqui e já ia direto. Para mim, minha filha estava dentro de casa. Eu achei que ela estava dentro de casa. E aí ela veio atrás de mim. Ela veio atrás de mim só que eu não vi. A frente do carro é muito alta. A frente do carro é muito alta, ela é pequenininha e ela estava muito colada. Como ela está muito colada no carro, não dá para ver ela de jeito nenhum. E aí eu avancei um pouco com o carro e só escutei a Laís e o meu pai gritando. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver quando a criança entra na frente do carro e o pai acelera o veículo. A criança cai sentado, o que dificulta ainda mais a visão do pai. Eu escutei o carro ligado, o barulho batendo e ela chamando o papai com uma voz de choro. Então eu já imaginei tudo. Saí correndo. Quando eu saí correndo, ela já estava embaixo do carro. E aí eu chamei o Roger. Quando eu chamei o Roger, ele ainda ia voltar o carro. Só que aí eu já estava embaixo do carro pedindo para ele parar. E a gente pegou ela já sangrando, já toda machucada. Na hora que eles saíram, já foram debaixo do pneu, eu já imaginei o pior. Só quando eu vi que minha filha estava com o nariz sangrando, imaginei ter passado por cima da cabeça dela, por cima dos órgãos, alguma coisa. Após o acidente, os pais levaram a criança para o hospital de base. Rabi não teve nenhum ferimento grave, apenas arranhões. Já peguei ela, já levei para dentro do carro, já só esperei a Laís entrar para a gente correr para o hospital. O desespero é grande, né? A gente tenta fazer tudo muito rápido. Graças a Deus, tudo certo. Ela não quebrou nada, não deslocou. Está tudo bem, assim. A gente tenta fazer tudo bem.